Get up, stand up, in the morning, stand up e na hora Vamos então, stand up na hora e mais uma vez o fim das relações. É verdade. Meus queridos amigos, então uma notícia trágica. Sara Carbonero e Icarcazira separaram-se, pá. Ei, pá. Epá, que chatice, pá. Que chatice, pá. Depois há muito aquela coisa de, ah, um casal tão bonito, como é que eles foram divorciar? Como se os bonitos não tivessem o direito de se divorciar. Quando é fez, é, ah pá, fizeram muito bem, agora vão à procura e vão arranjar melhor. É, os bonitos se calhar até se assafam melhor até a seguir depois, não é? Pois, parece que os bonitos é tipo, perfeito, não é? O que é que eles vão fazer? Não vão ganhar ninguém mais bonito. Pois. É que nós temos de ter muito cuidado, meus amigos, porque os casais estão todos a terminar. Nós estamos a perder as nossas referências, não é? Nós hoje somos um casal sólido, amanhã estamos a dizer, desejo-lhe tudo de bom. Sabes aquela passividade. Não, não, está tudo bem, desejo-lhe tudo de bom. Sim, sim. Em vez de que acabou tudo. Mas repara, quem não é? Quem não é? Quem não é? Não, não, eu vou deixar de continuar. Kanye, Kanye e Kardashian acabaram, Sara e Casillas, quais são as nossas referências? Diga-me, uma referência agora de casal que temos. É a Maria Vieira e o marido. O Figo com a Helen Suiza, não é o que ela chama? O Figo, olha. O Figo continua casado. Pois é, o Figo é a nossa referência, é a nossa referência. Agora, temos que identificar porque é que os casais estão a acabar, porque há motivos. Qual é que será o motivo do Casillas? Vocês conseguem o Casillas e da Sara? Será que o confinamento não ajudou? O Casillas perdeu a titularidade. Ah, não pode. Eu acho que, eu deixei essa para o fim. Sim, mas depois de teres terminado a carreira, um bocado avisa-se a ser titular também. Mas vamos pensar quais é que podem ser os problemas dos casais. Por exemplo, há vários tipos, qual é que terá sido da Sara e do Iker? Se formaram no texto do confinamento? Há casais que só dão atenção aos filhos. Por exemplo, eu tenho amigos meus que não estão muito... Não estão... Não estão virados para eles, não é? Não estão virados para eles. E, por exemplo, se eles virem as mulheres sem os filhos na rua, não as reconhecem fora daquele contexto. Ah, isso é grave. Que é tipo, olá, querido. Desculpe, não estou a reconhecê-la. Quem é? Sou a tua mulher, estou casado contigo há 25%. Ah, desculpe, é como não tens um filho numa perna e outro na mama, eu não sei quem é que tu és. Isso é gravíssimo. Ok, pronto. Casais que se deixam de ouvir. Casais que se deixam de ouvir. E aqui eu compreendo porque eu uma vez tive uma... Ela é espanhola, não é? A Sara Carboneira é espanhola. E os espanhóis falam muito alto. Eu uma vez estava em Madrid no Pão Quotidiano, que é um estabelecimento, e tive uma situação com espanholas, porque elas estavam a falar tão alto, tão alto, tão alto, que eu irritei-me. Estava mais ou menos de ressaca de manhã e fiz assim. Ah, e que tal? E depois elas passaram pela janela e a fazer-me manguites. Aconteceram. Pois, merecia-se. Portanto, aqui eu compreendo o Iker. Pode acontecer isto. Mas não são só as mulheres espanholas que falam alto, os homens também. Os homens também, os homens também. Ele também é espanhol. É da língua, é uma coisa da língua. Os homens também. Pois é. Ah, ele também é espanhol. Pois é. Então há este problema. Essa teoria foi por água abaixo. Então há este problema. Também há a questão de quando outras pessoas surgem. Não é? Às vezes o casal está bem e de repente aparece uma pessoa a dizer assim. Conheci uma pessoa. Isto é que me chateia. Realmente nós podemos estar com um parceiro que é extremamente fácil, que conhece uma pessoa. E é logo. E é logo. É que nem é hora. Troca logo. Conheci um conjunto de pessoas. E dessas escolhi uma. A única pessoa que conheceu. Conheci um e é logo mais interessante. Como é que isto é possível? Desleixo. Desleixo às vezes físico que os casais podem ter. Não é? Por exemplo. Ui, casei. Vou pôr o meu teraré e as minhas sandálias. Nunca mais ninguém me apanha. Apá, não pode ser. Mas eu acho que este não é o caso deles. Porque eles estavam sempre no mercado. Tipo, fits, fits, fits. Mas, eu acho que há muitos casais que sobrevivem porque passam pouco tempo juntos. E eu acho que pode ser. Isto acontece muito com os jogadores de futebol. Eles têm a relação durante a carreira toda. Acabam a carreira e acabam com as mulheres. Porquê que eu acho? Porque há aqui um espaço que se tem que pode ser positivo. Porque eles podem não se conhecer bem uns aos outros. Quando vão para casa, está feito. Afinal, é isto. Por isso é que quando eu vejo aqueles casais que... Ora, estou casado com o meu marido há 37 anos. O que é que faz o teu marido? É marinheiro. Está bem! Isto é um bocadinho como no futebol. Tem a ver com o tempo útil de jogo. Isto é batota, não é? É o tempo útil de jogo. Exatamente. Porque há casais que é tempo útil de jogo. 14 minutos. E estão casados há 20 anos. Pois é, tipo, tempo útil de jogo. 87 minutos. Epá, complexo. Portanto, aqui entre nós, tivemos aquele segredo. Em 27 anos, estiveram juntos 6 meses. Exato. Por isso é que uma pessoa acorda de manhã e só chega às 8. Eu acho que é o melhor. Fim de semana, chais à sexta, voltas ao domingo. São ideias que eu dou. Não sei. É como os dois... Ótimas. É como os dois de futebol. 100 à sexta, é. E é o que ficares no chão a fingir uma lesão. Sim. É o que demorares muito tempo a atar os sapatos. Estágios. Porque a maior parte, o homem comum não tem estágios. Nós temos aqui 3 horas por dia. Vamos para aqui para o nosso estágio. Pois é, nós temos esse estágio. Pois é, nós temos aqui o dia que fomos para o autocarro fazer a emissão. É como se tem safado os casamentos. Mas olha, foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou a relação. Parabéns pelaquela relação tão bonita que nos animou. Agora, o Casillas vai ter que começar a estar casado. E a Sara Carboneira também, não é? Olha, pode ser que ele um dia venha a ser treinador do Futebol Clube do Porto e possa vir a interromper outra flash interview e quem sabe, olha, apanha uma Andréa Matos do Canal 11 e comece uma vida nova. Nunca sabe, nunca sabe. Se bem que ela também está em namorado. Isto não é assim, não é? Pronto, mas ela pode conhecer uma pessoa. Uma pessoa, exatamente. Conheci uma pessoa. Olha, força, malta, vá lá. Obrigado. Sábado Martinha. Força era para os casais, não é? Para os casais. Para os casais, força. Não separem, não separem agora. Se passarem isto, se passam tudo. Eu acho um efeito notável uma pessoa ir fazer uma rubrica sobre Iker Casillas e Sara Carboneira e a meio da rubrica, para lá, o Iker Casillas e a Espanhol. Pois é, são descobertas que eu próprio faço também aqui. Durante as rubricas. É verdade.